Eu sei que tem muita coisa que vocês já absorveram de conteúdo aqui, muita coisa que vocês começaram a colocar em prática, muitas coisas que podem ter surgido de dúvida no meio do caminho. Então pode mandar sua pergunta à vontade. O Izzy perguntou o seguinte, qual a sua visão sobre o mercado de afiliado atualmente? A minha visão sobre o mercado de afiliado atualmente é completamente divergente da maioria das pessoas que acreditam que o mercado de afiliado esteja saturando ou saturado. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o mercado digital, o mercado de afiliado no Brasil está no começo do começo do começo. Então assim, imagina que o negócio tem um começo. Aí aquele começo tem um outro começo e aquele começo tem um outro começo. O marketing de afiliados no Brasil está nascendo, ele está em fase de germinação ainda. Por que eu falo isso? Porque eu já acompanho, já faço trabalho, tenho trabalhos com marketing de afiliados nos Estados Unidos e lá funciona de maneira completamente diferente da maneira que existe aqui no Brasil. Então não se compara, não se compara. Então pode ficar tranquilo que o marketing, as we know, o marketing de afiliados como nós conhecemos hoje, ele só está começando. Ele só está começando. Ele nem sequer deu o primeiro passinho dele ainda. Ainda tem muita coisa para poder ser feita. E com a pandemia, com o caos midiático que está acontecendo, ele só aumenta ainda mais. Ele só vai fazer crescer ainda mais. Então pode ficar tranquilo que ele está só começando. João Tardelli falou, como se tornar um top afiliado de verdade? Cara, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Muitas pessoas podem dizer que é muito fácil. Ah, você chega, começa e daqui a pouco você está ganhando 100 milhões, você está ganhando 1 milhão, 100 mil, 200 mil, por aí vai. E não é bem assim não. Na prática, ela é bem diferente. Porque, de fato, é muito fácil. É muito fácil. Igual você perguntar para um cara. Pensa num cara que toca violão. Nós temos pessoas na live aqui que tocam violão, né? Aí você pergunta para ele assim, é fácil tocar violão? Ele fala assim, é fácil, eu faço de olho fechado. E ele faz de olho fechado. Ele toca violão e ele fecha o olho. E ele canta ao mesmo tempo. E ele... Agora vai você tentar tocar violão. Você que nunca tentou, nunca tocou violão na vida. Você vai pegar lá, meu, você tem que ficar olhando. Você não consegue nem pensar em cantar ao mesmo tempo que você está fazendo o negócio. Só que com a prática, você vai adquirindo domínio. E com o domínio, você vai adquirindo facilidade. E com a facilidade, você realmente fica algo que você faz no piloto automático. Então, você tem que sim fazer, mas você tem que ir para essa área, nesse modelo que eu estou explicando para vocês. Que você, entendendo que é muito simples se tornar um top afiliado, tá? Depois que você já sabe como que é. Então, entenda que existe um preço a ser pago. Esse preço a ser pago não é só comprar um curso. Não é, ah, mas eu comprei o Iluminado. Eu já tenho o suficiente para eu ser um top afiliado? Esse é o preço a ser pago? Caso eu comprar o Iluminado por R$ 9,97? Não, não é esse o preço a ser pago. O preço a ser pago é você aplicar o conhecimento que você aprende. Eu falo várias vezes, assim, já falei centenas de vezes nas nossas lives aqui. Você não é pago pelo que você sabe. Você é pago pelo que você faz com o que você sabe. Então, de nada adianta todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento do mundo não serve para absolutamente nada, se você não pegar ele e colocar ele em prática. Entendeu? Então, pega o conhecimento. Seja lá, se você aprendeu pouco ou aprendeu muito, pega aquilo que você já aprendeu e coloca em prática. Uma vez eu encontrei com uma pessoa em um evento, uma pessoa que eu já tinha visto em vários eventos. Eu já até citei isso aqui outra vez. E a pessoa falou comigo assim, poxa, Caio, já tem dois anos que eu estou estudando marketing digital e ainda não fiz a primeira venda. Eu falei, para, mano, está tudo errado. Está tudo errado. Você está há dois anos estudando marketing digital e não fez a primeira venda? Era melhor você ter estudado um mês só e já tentado quebrar a cabeça e fazer a primeira venda. Só que tem pessoas que são muito seguras, muito medrosas, e elas não vão avançar. Entendam que não é o que você aprende, é o que você coloca em prática. Quando você coloca em prática, você aprende de verdade. Então, assistir o conhecimento, só assistir conteúdo, só colocar as informações para dentro, não serve para absolutamente nada. Você não vai ficar rico por isso. Se eu arrancar o meu cérebro e colocar na sua cabeça, você não vai ficar rico por isso. O conhecimento não é o suficiente. A aplicação do conhecimento te torna rico. Fala, pessoal. O que você está assistindo agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira, às seis e um da manhã. O preço que eu compro para você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar seis horas da manhã. Não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali seis e um pontualmente, de segunda a sexta, recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo. Então, não esqueça, segunda a sexta, seis e um da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí. Valeu! Vamos lá, gente. Fala seu maior medo de empreender aí, que eu quero ajudar vocês a superar isso aí. Esse aqui é excelente. Olha esse medo do Rafael. O Rafael falou o seguinte, meu maior medo é levar tempo. Ou seja, pelo que eu entendi, o medo do Rafael é que demore muito para ele começar a colher os resultados. Rafael, isso que você falou é sensacional, cara. E eu também tinha esse medo, não só com relação a empreender no marketing digital, mas em todas as áreas da minha vida. Por exemplo, eu tinha que fazer um negócio, esse negócio demorava um ano, tá? E daí eu ficava enrolando para fazer. Falei assim, não, meu, é um ano, é um ano, não vai rolar, é muito tempo e tal. Aí passava dois meses. Eu, não, não vou começar isso aqui não, que é um ano. Aí passava mais dois meses. Eu, não, cara, eu não posso começar esse negócio aqui, porque esse projeto vai me demorar um ano. E aí, mano, na hora que eu olhava, já tinha passado seis meses. O tempo está passando, Rafael, você vendo ou você não vendo. Você observando ou não observando ele, o tempo está passando, tá? Então, assim, vai levar tempo? Vai, não importa o quanto o tempo vai levar. O negócio é, quanto que você quer? How bad do you want it? O quanto você realmente quer ter uma vida transformada, ter a vida dos seus sonhos, poder realizar os seus sonhos. É o quanto que você quer sair da zona de conforto. A zona de conforto, ela é confortável. Então, por isso que a gente está preocupado, pode demorar muito tempo eu ficar nesse desconforto. Eu vou dizer para você, se você, ó, trabalhar muito, pegar pesado, não tem como você ficar muito tempo, muito tempo pegando pesado. Uma hora as coisas ficam mais light. Uma hora o fardo vai ficar mais leve. Então, não tenha medo de, ah, é muito tempo, eu vou perder tempo. Você já está perdendo tempo de qualquer maneira. Se for para gastar tempo, que gaste ele em prol dos seus sonhos. O Arlen Soares falou assim, meu medo é medo de perder. Quem tem medo de perder? Eu acho que o galera tem medo de perder, né? Aqui entra aquela frasinha, que todo mundo compartilha no Facebook, mas ninguém coloca em prática na vida real. Que o seu medo de perder não seja maior do que a sua vontade de ganhar. Olha para você ver, a mente pobre pensa em quanto que ela vai perder. A mente rica pensa em quanto que ela vai ganhar. Então, eu posso olhar uma estratégia, eu posso olhar uma coisa e pensar assim, o quanto que eu vou perder com aquilo. Ou eu posso olhar para uma coisa com o quanto que eu vou ganhar com aquilo. Eu aprendi hoje a me policiar. Olha para você ver, eu tenho que me policiar, porque senão eu também começo a pensar o quanto que eu vou perder. Eu já citei o exemplo para vocês de Jurerê. Quando eu fui desenvolver o Iluminado, nós fomos todo mundo para Jurerê, levamos uma equipe grande, íamos ficar lá 15 dias. E daí, quando me falaram assim, nós estamos alugando 3 casas, cada casa custa 5 mil aluguel por dia, tem uma que é 10 mil aluguel por dia. Aí eu falei assim, vamos ficar só 10 dias então. Aí, na hora, o meu cérebro falou assim, opa, olha a mente de pobre entrando no comando, tira ela do comando. Eu falo, chega a mente de pobre. Sabe quando alguém vai para encostar a mão no volante do seu casas, dá um tapão assim, é isso aí. Sai fora. Aqui não. Aí eu tirei a mente de pobre do controle do volante da minha vida e falei assim, não, você não vai governar, a gente precisa de 15 dias. Então, se é 15 dias que nós precisamos, então é 15 dias que nós vamos ter. Por quê? Porque eu não tenho que olhar o quanto que eu vou gastar, o quanto que vai sair. Eu tenho que olhar o quanto que eu vou ganhar. Tá bom? E eu faço isso em tudo. Então, por exemplo, vocês viram aí, já postou, já compartilhei, já de um carro que eu comprei ontem, que é um carro de 2.4 milhões de reais. Um carro de 2.4 milhões de reais. E até eu fiquei assim, eita, Kaiser, você não está empolgando, não? Você não está viajando, não? Aí eu falei assim, ok, mas peraí, isso é o que eu perco, né? 2.4 milhões de reais. O que eu ganho? Ah, não, eu ganho isso, 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 isso. Aí eu faço sempre uma conta, o que eu perco com o que eu ganho. O que eu ganho é maior do que o que eu perco? É, então, beleza. Para mim, fechou a conta. Não tenha medo de perder, tá? Não tenha medo de perder. Você tem que ter medo de você não ganhar. Isso você tem que ter medo. Medo de faturar e perder para a Receita Federal. Como regularizar um negócio de itais? Mano, todo mundo vem pré-programado de fábrica pelos canais de televisão, pelas novelas que nós assistimos, pelos filmes, por tudo, que ganhar dinheiro e ser rico é algo ilegal, é algo do mal, é algo que você vai ser preso, é algo que não. Não, tá, gente? Pelo contrário, a Receita está louca que você fica multibilionário porque ela vai ganhar muito dinheiro com você. O que você acha que é melhor para a Receita? Uma pessoa que recebe auxílio de emergência, uma pessoa que depende do governo, depende do governo, ou seja, o governo banca ela, é uma pessoa que gera renda, empregos e tudo mais. Então, não é ilegal ser rico, não é ilegal você ter fortuna, não é ilegal você gerar emprego, não é ilegal você ganhar dinheiro, não é. É ilegal você ganhar dinheiro ilegalmente. Então, se o que você faz não tem como ser regularizado, você colocou aí dropshipping, dropshipping é ilegal. Então, cara, não tem o que fazer, não é para você, você tem que pensar em negócio que você faça grande. Eu não comecei com dropshipping, eu comecei com com ringtones de celulares, vocês sabem da minha história. Depois, meu segundo negócio foi fazer dropshipping, então, não tem problema nenhum. Só que eu identifiquei rápido que não era algo que funcionava no longo prazo e não funciona, não funciona. Por quê? Porque não importa, se você ganha 10 milhões de reais com dropshipping, você vai lá e vai comprar uma casa. A receita só quer saber o seguinte, mano, de onde que veio o dinheiro para onde que vai o dinheiro. Então, é só isso que ela quer saber. Quando eu compro um imóvel, eu falo, olha, eu só pago o imóvel para a conta de quem for o titular do contrato, eu só pago via transferência, não vou pagar em espécie de jeito nenhum e eu não declaro diferente do valor que eu paguei. Então, se a pessoa vai fazer um negócio comigo, ela já sabe que eu vou dedurá-la para a receita. Meus negócios são 100% legalizados. Então, assim, é 100% fiscal, entendeu? Então, não tenha medo, não tenha medo disso. Dívidas, 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 dívidas. Esse é o meu medo. O seu medo é ter dívida? Dívida vencida, dívida boa, dívida ruim. Entendo o seguinte, nem toda dívida é ruim, tá? Nem toda dívida é ruim. Existem dívidas boas, existem dívidas inteligentes. Por exemplo, eu contratei um diretor financeiro novo e ele ficou muito bravo que tudo que eu fazia na empresa, eu fazia com o meu dinheiro próprio, ou seja, com o próprio dinheiro da empresa. Sendo que é muito mais barato fazer com o dinheiro do banco, o dinheiro de investimento, dinheiro de aplicação, dinheiro do banco. E eu fazia sempre com o dinheiro próprio que eu não queria ter dívida, eu não queria ter dívida. E ele tá assim, cara, não é ruim você ter dívida desde que seja com uma causa boa. Eu lembro o dia que eu e o Pedro fomos visitar um mentor nosso, da Endeavor lá, e aí nós chegamos, aí o cara perguntando dos negócios e tal, e a gente, não, ele tava explicando sobre a CEP e Varise. Não, a gente começou com, aí começou com uma clínica, que abriu outra clínica, que abriu outra clínica, e agora tem 14 clínicas, isso, isso, e daí o cara falou assim, show, mano, sensacional, e quanto vocês têm de dívida? Aí nós, inflama o peitão assim, pra poder falar assim, a zero, nem um centavo de dívida. Aí nós achando que isso era muito top, né? E olha que legal, o cara deu uns tapas na nossa orelha, falando o seguinte, vocês são retardados. Aí nós, eita, peraí, sabe que nós falamos alguma coisa errada? Aí o cara, não, vocês são retardados. Não, se o negócio de vocês dar tanto de retorno, dá isso, dá aquilo, faz isso, faz isso, vocês com uma clínica fizeram 14 clínicas, por que que vocês estão expandindo com capital próprio? Por que que vocês já não pegaram capital de terceiro, capital de banco, a 0,8% de juros, 0,7% de juros e abriu 200 clínicas? Por que que vocês não cresceram muito mais rápido que o que vocês estão crescendo? Entendeu? Então você consegue ganhar celeridade, não tenha medo de você fazer dívida, tenha medo de você fazer dívida errada, tá? E não, mesmo assim, não tem nem por que ter medo de fazer, de fazer dívida, não tem problema nenhum com você se endividar, tá? Eu aprendi muito mais quebrando e ficando devendo, eu aprendi muito mais quebrando e ficando devendo do que acertando. Fiquem com Deus e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.